Um empresário muito rico vai te ligar, exatamente. Quando eu estava aqui, diante de Deus, porque eu estou diante de Deus, Deus falava comigo. Vai entrar neste vídeo uma pessoa que eu já ordenei. Um empresário muito rico vai ligar para essa pessoa. Fica nesse vídeo que eu vou te falar o que esse empresário muito rico vai falar com você. Fica no vídeo, depois você vai falar sim. Graças a Deus que eu fiquei neste vídeo com esse homem de Deus, com esse profeta de Deus, para que ele revelasse para mim o que Deus mandou. Preste atenção. Eu estava aqui agora meditando em Deus. Você sabe que nós que gravamos vídeos, espontaneamente e entregamos aqui na internet para você. Nós precisamos da revelação divina. Eu não consigo passar para você uma coisa da minha própria cabeça. Nem sempre um vídeo vai ser para você ou vai ser para outra pessoa. Deus tem a pessoa determinada que ele quer falar. E hoje é com você. Preste atenção. Deus falou no meu coração. Um empresário muito rico da tua região vai entrar em contato com você. Talvez você pense assim, o que esse empresário muito rico vai querer comigo? Olha bem para mim. Tem algo em você, que pertence a você, que talvez você nem parou ainda para entender. Que chamou muita atenção desse empresário e ele viu uma oportunidade em você. Olha que coisa. Você procurando uma oportunidade para crescer e vencer na vida e nem parou para pensar que em você mesmo tem uma grande oportunidade para esse grande empresário. E ele vai entrar em contato com você. 23 minutos após terminar esse vídeo. Ele vai entrar em contato com você através de uma ligação ou através de sua própria presença no teu endereço. Então se prepara. Eu quero que você faça uma oração agora, quando terminei esse vídeo também, pedindo para Deus sabedoria, para que você apenas escute e posteriormente você envia uma resposta para esse grande empresário rico que vai entrar em contato com você. Posteriormente você envia uma resposta para ele. Apenas escuta e fala para ele. Posso lhe responder depois? E depois você responde. E a tua resposta vai mudar a tua vida, porque o que ele vai te propor é para a honra e glória do nome de Jesus. Cresça somente. Coloca nos comentários. Deus vai mudar a minha história financeira a partir de hoje. Curte o vídeo, segue o nosso perfil e um grande abraço. Que o Senhor Deus do Evangelho te dê muita fartura, muita prosperidade e por fim vida eterna. Que Deus abençoe.